o bicho não é grande não, como é que a praga dessa tem tanta força pegou por baixo né, saiu, pegou por baixo, eu falei ué, tu mou tanto de linha assim desse jeito boa vai pegar, vai pegar Léo acho que é um tronco, é não, é não, tu não viu a rebojeira que deu não eu falei rapaz que era peixe, tamanho dessa piranha meu irmão olha o tamanho dessa bitela, caraca Léo, traz para cá, traz para cá que eu pego para ti, estou o tamanho da preta, caramba mano, parece um tambaqui, traz aí, vai para cá, traz olha o tamanho disso, abre ele ó, para a carretinha ali, peraí, tira aqui meu Deus do céu é doido cara, eu falei que tinha um peixe ali pô gente, olha o tamanho dessa piranha, meu Deus do céu, isso aqui rola um dedo fácil demais, quer tirar uma foto velho, eu tiro para você, agora aqui é bom feito o frito tem, aí é, calma não hein, peraí teu telefone, deixa eu segurar aqui, peguei teu telefone vamos comer essa, essa bruta zona frita e é isso aqui, pega, segura traz para perto de tu, é doido, uma bitela cara vai, aí, tira uma foto para mim com essa piranha eu já tinha falado, eu ouvi falar em piranha grande pegou bom? top demais, isso aqui vamos levar para fritar hein, coloca ela aí no cantinho sim macho, foi debaixo das galhadas, foi-se, foi não, está aqui olha o tamanho da traíra, ó Sima, olha aqui ó Sima, só faço mesmo calma, calma, calma uma corzinha de isca aqui ela não faz não, olha só, tamanho da traíra, vai lá minha filhota vai olha aí olha aí Seu Zé, falei, olha o açuzinho aí ó olha o açuzinho aparecendo aí Seu Zé olha rapaz, que coloração Elcimar, olha essa pintura mano, olha essa pintura desse peixe isso aqui é uma pintura cara, e é um macho cara, olha que pintura é essa aqui Elcimar olha isso aqui, que peixe lindo, lindo, lindo vou tirar uma fotinho com ele valeu, obrigado soltar o bichinho calma ai pega a isca na caída macho ela estava embaixo, a isca caiu por cima do galho bichinha calma é a guina é que massa olha lá filhota quer você não ficar baqueada, vai na calma, na boa e é outro daquele, viu bonito, cara aí na hora, meu filho traz pra cá é a bicha pode afrochar um pouquinho pegou em cima do nariz em cima do nariz tem só o açúcar tem o pato olha que peixe cara pega meu já foi mordido por alguma coisa ele ó bem aqui ó olha aí pega tem ele tá que? é Obrigado.